A capital do interior, o Ceará inteiro fez a festa no dia 15 de outubro e a gente conhece os ganhadores agora. No Giro da Sorte, sétimo prêmio levando 5 mil reais, Antônia Bizamar da Silva, do Parque Dois Irmãos, comprou na Regional Wellery. No Giro da Sorte, sexto prêmio levando 5 mil reais, Francisco Nelton Braga Viana, da Parque Elândia, comprou na Regional Bairro de Fátima. No Giro da Sorte, quinto prêmio levando 5 mil reais, Antônio Rodrigues Leite, da Jurema. No Giro da Sorte, quarto prêmio levando 5 mil reais, Mário Carneiro Barata Monteiro Filho, do Amadeu Furtado, que comprou na Regional Bairro de Fátima. O terceiro prêmio, 10 mil reais, foi para João Pascoal da Silva, de Russas. O segundo prêmio, 10 mil reais, foi dividido entre Maria Eliane Vasconcelos dos Santos, do Rodolfo Teófilo, que comprou na Regional Siqueira, e Paulo Sérgio Barbosa, do São João do Tauape, comprou na Regional São Cristóvão. E agora, primeiríssimo prêmio do Totolec Show, estamos aqui em Ipueira, sim, muita sorte também para o interior do estado do Ceará com o Totolec. Vamos lá, premiação total. Uma CG 160, duas CG 160 Start, cada uma vale 17 mil e 300 reais, um Fastback Zero Kilômetro, no valor de 140 mil reais, tudo de verdade e tudo para ela. Antônia de Maria Lima Moreira. Tudo bom, Dona Antônia? Tudo bem. Quais são os teus planos agora para essa mega premiação do Totolec? A gente tem vários planos, mas no momento a gente não tem nenhum definido. É tanta coisa que tem pouca coisa. É muitas coisas, é muitas coisas para a gente se definir no momento, né? A surpresa ainda está... É, a emoção ainda está muito grande. É isso aí. E o Totolec? Uma pergunta que todo mundo faz, todo mundo quer saber. É de verdade mesmo? É de verdade. Até porque a gente compra desde o início, que meu esposo compra. É de verdade mesmo? Carro zero, tudo zero aqui? Tudo zero, até que a gente está vendo aqui todo mundo que está nos acompanhando, está vendo que é tudo zero. Então, que todo mundo continue comprando o Totolec. Ó, premiação grande é assim, ó. O tanto de chave que tem na minha mão. Vamos lá entregar então toda essa festa, essa alegria, essa mega premiação do Totolec. Chobra Dona Antônia de Maria de Ipoeiras. Primeiro, CG 160 está aqui para você. Mais um CG, vai. Está aqui, ó. Zero quilômetro, tudo aqui. E também a chave de um fastback zerado no valor de 140 mil reais. A festa é toda sua e a gente comemora junto, Dona Antônia. Palmas que ela merece! Obrigado. 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 Tchau, tchau.